Para a maioria dos líderes partidários, antes de votar a LDO, é preciso estudar primeiro as propostas do novo pacote econômico do governo. O ajuste do executivo pretende garantir saldo positivo para o orçamento de 2016. Temos plena convicção de que as medidas que o governo vai adotar, sejam elas quais forem, elas alterarão algumas coisas na LDO. Se você votar o relatório preliminar para depois, você votar um adendo, são duas votações, dois debates. E isso não significa que acontece em uma sessão só, vai subsequentemente várias sessões, algumas semanas, que o relatório da LDO é fundamental nesse processo. Os líderes também conseguiram chegar a um consenso sobre a realização de audiências públicas nos estados para discutir o orçamento federal. De acordo com os parlamentares, o momento é de reduzir despesas. Primeiro, nós vamos perder tempo viajando. Dois, nós estamos no momento de crise. Por que então nós temos que fazer daqui um avião carregado de deputados e senadores, dois ou três dias viajando por esse país para discutir a peça orçamentária, quando na verdade tem que discutir é aqui no Congresso Nacional. Após a reunião de líderes, a comissão aprovou a vinda dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do planejamento, Nelson Barbosa, para falar sobre os ajustes fiscais. A CMO aprovou ainda a medida provisória que libera R$ 9,8 bilhões em créditos extraordinários. R$ 4 bilhões vão ser destinados a programas coordenados pelo Ministério da Fazenda, como o que prevê a reconstrução de municípios afetados por desastres naturais. R$ 5 bilhões vão reforçar o Caixa do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.